3x3 do realizador Nuno Rocha foi uma das curtas metragens que esteve em competição no Festival Internacional de Cinema do Algarve. 3x3 venceu o grande prémio da ZONE no valor de 100 mil euros. Uma comédia que mostra a importância de planear e racionalizar os objetivos. Fotograma falou com o realizador Nuno Rocha. É uma história simples, conta a história entre dois homens, que um deles é a segurança noturno, o outro é o mercado de limpeza, e se desafiam numa tarefa de encestar, no tal pavilhão multiuso onde eles trabalham. Mas um deles passa esse gesto técnico de encestar numa fórmula matemática. Essa história também aborda muito o comportamento humano e qual é a reação de haver duas pessoas completamente diferentes, de caráteres completamente distintos, que trabalham, que são obrigados, entre aspas, a estar no mesmo local e a trabalhar. É interessante ver essa perspectiva e ver como é que as pessoas interagem umas com as outras. Esta foi a minha segunda corta-metragem. Já tinha feito uma corta-metragem que se chamava Perse de Pedra. Foi um trabalho académico que teve a estreia no Fantasporto. Esteve em vários festivais nacionais, também esteve lá fora. E já consegui, com essa corta-metragem, pelo menos ganhar alguma experiência, ver como é que se trabalha numa produção, numa equipa de produção. Foi um projeto diferente, porque também foi feito a pensar no concurso da ZONE, que era um concurso que se pedia que fosse algo mais comercial, que se pudesse pôr em prática os trabalhos. E, portanto, foi uma corta-metragem que me deu muito prazer fazer, porque trabalhei com pessoas que já conhecia, trabalhei com um novo equipamento de alta definição, que também nunca tinha trabalhado. E foi uma experiência nova também. Estou a preparar também a minha primeira longa-metragem, que penso começar já no final deste ano, ou no início do próximo, para também dinamizar um pouco o cinema em Portugal. Porque a ideia que eu tenho, muitas vezes, que o cinema em Portugal é um bocadinho sombrio, um bocadinho, às vezes, melancólico. E eu apresentei uma perspetiva diferente, uma perspetiva, no caso, desta corta-metragem. Uma corta-metragem mais divertida, no sentido mais comercial, digamos assim. Mas agora vamos ver o que é que surge daqui para a frente. O que é que surge daqui para a frente?